Será que todo nômade digital é minimalista? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar minha opinião sobre isso. Então galera, hoje estou falando aqui da Argentina, estamos no Perito Moreno, um glacial aqui mágico, que posso te falar que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É um lugar único, que tem uma energia desse gelo aqui que, só pra você ter uma ideia, são 254 quilômetros quadrados de gelo, que é maior que Buenos Aires. Só essa geleira aqui se liga o visual, que é um passeio que você faz de barco, depois tem umas passarelas aqui lindas, mas baba nesse visual. Foda, né? E muito maneiro que você vê aqui nessa época do ano, a gente veio agora no início, no verão, em fevereiro, então você vê as quedas toda hora rolando, esse pico aqui é o pico mais próximo, né? Onde você consegue ver bem pertinho as quedas rolando. Mas eu resolvi trazer essa ação para muita gente, já que hoje eu combino o nomadismo com o minimalismo, todo mundo fala, pô, necessariamente um precisa do outro e tal, e não, né? Eu acho que é um movimento natural dos nômades, já que você vive viajando, você não tem residência fixa, você está sempre trabalhando de lugares diferentes pelo mundo, vivendo da sua mala, então é normal que você não acumule muitas coisas, mas isso não é algo impeditivo, porque os princípios do minimalismo são que você deve viver com o essencial, você deve focar apenas no necessário, você deve ter muito mais intenção com aquilo que você deixa de dar na sua vida, seja bens materiais, seja relacionamentos. O nomadismo tem o princípio de você ter liberdade geográfica para poder trabalhar de onde você quiser, como quiser, como quiser, e naturalmente as viagens estão muito presentes, porque muitas pessoas que iniciam essa carreira, ou esse estilo de vida, que eu prefiro dizer, porque não é uma carreira, né? É um estilo de vida que você escolhe ter com muito mais liberdade, acaba fazendo isso pelas paixões, pelas viagens, né? É algo que é muito importante, né? Muitas pessoas acabam viajando como turistas e vão sentindo aquela telhinha da viagem, picando, 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 até, chega uma hora que volta para o trabalho, tem aquele chefe babaca, tem aquelas condições tóxicas, falta de autonomia, falta de liberdade, tem que ir para o escritório naqueles horários específicos, bater ponto, fingir que está ali trabalhando, só fazendo presença, mas na verdade com a cabeça lá em outro lugar. Então todos esses problemas que a gente vê aí, que acabam trazendo essa infeliz estatística de que nove em cada dez pessoas estão infelizes no trabalho, acaba que é muito revoltante, então muitas pessoas vêm falar comigo, e aí, me ajuda a me tornar nomadigital, mas o primeiro passo não necessariamente é você se tornar nomadigital, você precisa saber qual projeto você quer para abraçar um estilo de vida com mais liberdade, com mais flexibilidade que o nomadismo te permite. Então você tem que fazer as boas perguntas, e não simplesmente desejar a parte bonita do feed do Instagram da galera aí que acaba viajando pelo mundo. Mas voltando aqui para o tópico, né, sobre minimalismo. Então o nomadismo, por te dar essa independência geográfica, você se move muito, você está o tempo todo explorando novos locais, e naturalmente você para de acumular todas aquelas bujingangas, seja roupas, objetos, você talvez não tenha mais casa fixa, então você não pode guardar todas aquelas coisas que você estava acostumado a guardar na sua casa. Então é muito natural ter essa correlação entre nomadismo e minimalismo. Eu abracei ambos na minha vida, porque vocês têm os minimalistas radicais que também cagam regra e falam que você precisa ter no máximo todas as peças de roupa, ou armário em pocket, ou tal regra, blá blá blá, mas isso aí eu acho tudo besteira, porque é importante que você tenha clareza dos conceitos e princípios por de trás, e a partir daí você aplicar do seu jeito. É que minha amiga, ela criou o projeto Minimalismo à Brasileira, a Yves, a lona lá do meu curso de reinvenção dos 30 também, e ela abrasileirou esse conceito para o jeitinho dela, e ficou muito legal o projeto. Ela traz esse toque brasileiro para o minimalismo que me deixou ainda mais especial. Eu acho que todo mundo precisa fazer um exercício parecido com esse, porque não tem certo e errado. Estou cansado de ficar ouvindo galera cagando regra em todos os assuntos da nossa vida, muita gente falando certo ou errado, seja em relação ao nosso futuro, à visão de sucesso. Então, para finalizar, nômades não precisam necessariamente ser minimalistas, é um movimento natural, mas eu acho que ambas as filosofias e estilos de vida têm a sua complementaridade, e eu convido aqui, caso você ainda não conheça elas, dá uma olhada nos vídeos aqui que eu vou botar do lado, que eu falo melhor sobre o que é minimalismo, o que é nomadismo, eu falo também sobre os riscos do nomadismo, porque não são só flores nessa vida, mas com certeza isso tudo aí vai poder te dar um pouquinho de inspiração, caso você esteja questionando o modelo que você tem hoje para a sua vida, em relação à sua liberdade, em relação à forma como você vem lidando com as coisas, porque lembre-se que você precisa amar pessoas e usar as coisas, porque o oposto disso nunca funciona. Então, é isso, espero que tenha feito sentido para você, essa mensagem rápida aqui desse paraíso. se curtiu, dê seu like, compartilha esse vídeo aí com a galera, e também dá uma olhada aí nos links na descrição, porque eu tenho vários formatos de transformação para te ajudar a reinventar a sua carreira em busca de mais qualidade de vida, que é o que importa, né, a nova riqueza aí nessa nossa sociedade. Então dá uma olhada lá e vai ser um prazer para te ajudar, beleza? Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL